E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapita aqui. Bora hoje para mais um Dúvidas Melipônicas, dessa vez sobre as mandaçaias. Agora tá de tarde, um dia bem quente aqui, as bichinhas estão trabalhando bastante, aproveitando essa esquentada agora no meio do inverno. E a primeira dúvida de hoje é do José Pasquale. Comentou lá no vídeo sobre alimentação para jataís, né? Tem uma colmeia de mandaçaia sendo atacada por outra colmeia de mandaçaia. O que fazer? Estão roubando cera. Pessoal, esse é o fator primordial para enfraquecimento e morte de enxames num meliponário como o meu aqui, onde tem várias mandaçaias, ou que seja duas, né? O saque, a gente chama de saque, que é quando uma abelha está roubando cera, mel, pólen de outro enxame. É isso, quando identificado, tem que ser cessado o mais rápido possível. E como que se faz isso? Fechando o enxame, tá? Então você vai fechar o mais fraco, fortalecer ele com a alimentação interna. Dependendo do quão afetado ele está ou não, é possível reverter isso. E o que eu recomendo é fazer o revezamento. Um dia você deixa o mais fraco trabalhando e fecha o mais forte. No outro fecha o mais forte e deixa o mais fraco trabalhando. E assim sucessivamente, tá? Um dia abre um, outro dia abre outro, para que não tenha a chance do mais forte estar pegando cera do mais fraco, ou mel, ou pólen. A melhor opção seria levar para longe, se você tiver essa opção. Eu sempre recomendo para o meliponicultor ter um local secundário, seguro, onde ele possa levar os enxames quando ocorre alguma coisa desse tipo. Certo? Então leva para longe ou se tem que manter no meliponário. Cada dia deixa uma trabalhando e faz de tudo para fortalecer a mais fraca. Que nesses casos é uma diferença bem grande de força entre um enxame e outro. A segunda pergunta é do André Deupupu Galan. Por que minhas mandaçaias não fazem essa entrada bonita? Ele está falando dessa entradinha de barro aqui, que boa parte das minhas mandaçaias fazem. Pessoal, isso varia de enxame para enxame, parece ser uma questão genética, então tem genéticas que não fazem. Quando elas estão em condomínio, ela faz muito mais por territorialidade. Dá para ver, tem umas que são bem mais sujas, depois eu vou estar mostrando um detalhe. Ela faz mais por territorialidade do que por qualquer outra coisa. Identificar a entrada, diferenciar uma da outra. E elas vão fazer também quando você fizer uma entrada mais larga. Mandaçaias com 12mm já é suficiente para ela entrar tranquilo. Aqui eu faço com 16mm ou 18mm até para fazer a divisão ou transferência de caixa. Mas muito cuidado, o enxame tem que estar forte, tem que ter muitas campeiras para que ele feche rápido essa entrada. Ou você dá um jeito de fechar e depois abrir para elas. Só que se o seu enxame já tem a entradinha menorzinha, não faça uma besteira de meter a furadeira lá, pessoal. Vocês podem estressar demais o enxame, levar a morte de muitas abelhas. Então se ele tem entrada pequena, infelizmente talvez vai ficar para sempre. Se você colocar outros enxames perto dele com o crescimento do seu meliponário, que mandaçaia pode ficar lado a lado, então ele tende a fazer a entrada maior. Só que varia muito de enxame. Eu tenho vários enxames aqui que não fizeram nada na entrada. E está tudo bem, tá? A entrada é bonita, mas com outros enxames depois você consegue esse tipo de ornamento que a mandaçaia faz e que é característico da espécie. O Rafael Araújo, lá no vídeo retirando o jatai do mato. Tem um enxame de mandaçaia que nos dias frios elas fecham a entrada. Então Rafael, tem alguma coisa de errado com o teu enxame? Dá uma conferida. Rafael ou qualquer um que passa por isso. Melipo, não mandaçaia, urussu, manduri, não é normal fechar a entrada. Ela fecha quando ela está se sentindo ameaçada, seja por outro enxame, por formiga, lagartixa. Então dá uma conferida que não é nada normal fecharem a entrada, mesmo em dias frios, tá? Aqui a gente já beirou o zero já há vários dias aqui de madrugada e nenhum deles a mandaçaia estava com a entrada fechada. Enxames que naturalmente fecham a entrada são enxames que fazem a entrada com cera. Então ele vem, puxa a cerinha lá e fecha. A mandaçaia faz a entrada de barro. Então ela tem um trabalho muito maior para estar fechando essa entrada. Então ela só vai fazer isso quando realmente está em perigo. O José Maria Cláudio, lá no Dúvidas Melipônicas 1. Gostei muito desse vídeo, eu tenho uma dúvida. Aqui onde eu moro, as mandaçaias fazem a entrada de barro na isca, ficam uma semana depois, ficam uma semana e depois abandonam. O que será que está acontecendo? Então José, pela época do comentário, foi há pouco tempo atrás, foi no inverno. Então é normal as abelhas começarem uma enxameação e pararem. Eu sugiro deixar quietinho, já está numa super vantagem, que são raros os locais onde a gente consegue pegar a mandaçaia em isca. Então se ela está fazendo a entrada, ela encontrou a isca, achou propício, só confere se não está batendo muito sol. No mais, deixa a isca quietinha e instala mais iscas ao redor, que tem mais chances de capturar enxames, tá? Mas no inverno é natural, seja mandaçaia, jatai ou qualquer outra abelha, começar a fazer a entrada e abandonar. Mas se ela fez naquele local, é porque ela estava com vontade de fazer, então tem uma boa chance de você conseguir a captura, agora que voltar a esquentar e os enxames ficarem mais fortes naturalmente. O Danilo Pinheiro, lá no vídeo, um vídeo bem antigo até, meu enxame de mandaçaia chegou, e agora? É o que eu falo para o pessoal, o manejo a ser feito quando o enxame chega. Então é bem interessante o vídeo, tá pessoal? Deem uma conferida lá. E o que são aqueles bichinhos minúsculos andando depois que você abriu a caixa do enxame? Parece que são formigas. Você não tinha que matar ou tirar as formigas? Obrigado. Então pessoal, se forem formigas, é natural nas frestas o enxame, tá? Não estando dentro, está tudo certo. Eu dou uma limpadinha ali, elas acabam voltando, mas eu nunca tive problema com formigas, então varia de cada um. Eu sei que alguns têm problemas, mas eu aqui com meliponários grandes, em área rural, nunca tive problemas com formiga. E pode ser o ácaro também, tá? Um bichinho branco bem pequenininho. Eu ainda vou fazer um vídeo especial para abordar a microbiota dos enxames. Se você acha legal essa ideia, comenta aqui embaixo. Todos os bichinhos que vivem naturalmente junto com as abelhas, tá? As formigas não vivem juntas, elas vivem nas frestas, mas não tem problema nenhum. Só dá uma limpadinha na hora do manejo e veda bem a caixa depois. O Leandro Torresan, lá no Dúvidas Melipônicas 1 também. Carlão, tô com dois enxames de MQQ e tem uma mata bem grande perto de casa, mas fica uns dois quilômetros. Será que elas vão conseguir buscar alimento lá? Então Leandro, dois quilômetros é muita coisa para a mandaçaia. Talvez numa escassez muito grande elas podem ir, mas vai dar muito trabalho para elas. E todo o néctar que ela pegar lá, boa parte dela vai consumir na volta. Tende ela a morrer se ela for buscar pólen. Então não contem pessoal com matas a dois quilômetros, tá? Mesmo para Meliponas, é uma distância bem grande. Até para Apis é uma distância grande, que são abelhas bem mais robustas, né? Então dois quilômetros é muito longe e ela vai ter que se contentar com o que tiver ali em volta. Daí tem que confirmar se é suficiente ou não. Dois enxames é pouca coisa, então tende a ser suficiente. Mas fica de olho nos enxames, se não for para a colheita de mel, pode alimentar eles tranquilamente aí na época de escassez. E sempre plantem árvores, pessoal. Uma árvore, uma florzinha, um pé de qualquer coisa que dê flor para as abelhas, certo? Antes de pensar em alimentação artificial, pensar em alimentação natural se você tiver espaço no seu quintal, na sua rua, ou principalmente para quem tem propriedade rural. E um comentário lá no vídeo de vídeos de Naman da Saia, não vou colocar quem escreveu, mas talvez ele não goste do comentário, mas muita gente me procura. Bem assim, como que eu consigo essas abelhas mandar saias? Pelo menos os discos. Pessoal, o que vocês vão fazer com o disco de mandar saia? Muita gente me procura quer comprar disco. A pessoa tem um enxame, quer fazer um segundo e quer comprar disco de mim. Pessoal, não entrem nessa, tá? O barato sai caro na grande maioria das vezes. Carlos, você já vendeu o disco de mandar saia? Já vendi, pessoal. Mas saiu bem mais caro que o enxame, e era para a pessoa salvar o enxame dela. Se você está pensando em divisão, não pense em comprar discos, nem trocar discos. Pense em comprar enxames, trocar enxames, trocar divisões com outro produtor, mas não pense no disco. É uma questão... Não adianta economizar. Se você quer economizar, arma iscas, vai trabalhar com jatai, com tubuna, com mandaguari, aquelas que entram mais facilmente em iscas. Ou vai aos poucos se programando para adquirir um enxame a cada seis meses, por exemplo. Você pode adquirir um enxame de mandar saia, que provavelmente você não vai ter problema genético. Compra hoje, daqui seis meses, junta o dinheirinho, compra mais um, daí já dá para fazer, talvez já dê para fazer uma divisão, daí compra mais outro, pega essa divisão, vende, compra outra genética, ou troca o enxame, entendeu? Mas não entrem na meliponicultura pensando em comprar discos para melhorar a genética, tá? Não vale a pena. Se você fazer uma divisão com discos de outros e a sua divisão precisar de reforço, você vai tirar da sua matriz de novo, entendeu? Se preparem, tá? Se você quiser aumentar o seu meliponário, vale muito a pena, mas se preparem, façam uma programação de investimento em enxames, se for o caso de um enxame que você não consegue capturar em isca, beleza? E a última dúvida, mas não menos importante, lá, mais uma pergunta, né, no vídeo do GPS das abelhas, do Geraldo Lopes. Parabéns, Carlos, aprendo muito com você, mas numa divisão, a maioria leva a mãe para uns 10 metros. Nesse caso, as campeiras não irão voltar todas para a caixa filha? Essa é a minha dúvida. Forte abraço. Então, Geraldo, é uma dúvida bem comum, só que no momento da divisão, a gente quer que todas as campeiras vão para a caixa filha. A gente precisa do máximo de campeiras possível lá para dar conta daqueles discos e ele já é uma nova princesa, dar sequência no novo enxame. Então, é ideal, tá? Que todas as campeiras, o máximo de campeiras possíveis, vá para a caixa filha. Se você tem medo do seu enxame ficar fraco, é porque o seu enxame não está na hora de dividir. Certo? Então, divisão só de enxames fortes, onde pode doar o máximo de campeiras possíveis. Ainda assim, não vão todas as campeiras, tá? Tem algumas bem novinhas que acabam ficando lá e mesmo algumas que voam que acabam ficando no enxame mãe. Então, pode ficar tranquilo. Se você estiver dividindo no enxame forte, vai dar tudo certo. Aqui, o meu problema é o contrário. Se eu deixar o enxame mãe a 10 metros, tende as campeiras a encontrarem o enxame mãe e ficarem trabalhando lá, abandonando a divisão. Então, por isso que eu levo o enxame mãe para mais de 2 quilômetros. Assim, eu tenho garantia de que aquelas campeiras vão ficar no local antigo, né? Que o GPS das abelhas é muito forte. Quem não viu o vídeo do GPS, dá uma olhada lá. O GPS delas é muito forte, então elas vão trabalhar aqui nesse enxame. Ó, está acontecendo alguma coisa aqui. Estão tirando uma abelhinha para fora. Então, fiquem tranquilos. Se estão dividindo no enxame forte, você quer que o máximo de campeiras possíveis vá para a caixa fílida. Beleza, pessoal? Então, é isso. Dúvidas melipônicas sobre manda-saia MQQ? É, a minha, no caso, que é MQQ, mas pode ser MQA. Ah, talvez até manda-saia da Caatinga. Se tiverem mais alguma dúvida, seja sobre manda-saia, seja sobre qualquer outra coisa, eu estou lendo 100% dos comentários, então deixa aqui embaixo. Estou juntando e fazendo vídeos mais temáticos. A gente já fez sobre o Jatai, já fez sobre o Inverno, agora sobre manda-saia. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo, toda segunda e quinta-feira aqui, no Meliponário Irapitã. e até o próximo vídeo.